E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top pra vocês galera. É, este glitch está funcionando, tá? Pra quem não sabe e que não consegue fazer glitch solos, tá? Então tá aí galera, duplicar carros muito fácil pro PS4 e Xbox One com a ajuda de um amigo. Muito simples e muito fácil, tá? Tô contando aqui com a ajuda do meu parceiro Wi-Fi. É galera, muito obrigado desde já, tá Wi-Fi? E já vou mostrar os requisitos para o glitch, tá? A gente vai precisar aqui da boate, tá rapaziada? A gente precisa ter no mínimo duas garagens aqui da boate. Esse glitch também dá pra fazer lá na Arena Wars, tá galera? Essa vaga única aqui da boate, tá? A vaga de entrada não dá pra fazer, tá galera? Vamos precisar também aí do centro de operações móvel e no espaço 3, tá galera? O armazém pessoal de veículos. Aqui dentro, prestem atenção, a gente vai comprar uma moto, tá galera? Que se diferencie de todas que a gente tem aí. No meu caso, como eu não tenho uma Sanches, tá? A Mayatsu Sanches, tá galera? Essa moto aqui, a Maybatsu Sanches, tá? Eu resolvi comprá-la e armazená-la dentro do meu centro de operações móvel. Por que, caverna? Porque a gente vai ter que estar como motoclube e a gente vai solicitar o veículo através do motoclube. Não pelo mecânico. Então, eu já venho aqui, tá? Me registro como motoclube, tá bom? E vou estar entrando dentro do meu centro de operações móvel pra eu estar retirando essa moto aqui de dentro. Tá galera? Então, já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem aí com todas as sisters e todos os bros aí, tá bom? Bom galera, eu agora vou mostrar a parte do amigo, no meu caso aqui, o meu parceiro Wi-Fi, o que ele vai fazer. Ele pode abrir aí, ó, menu de interação, ou melhor, vem em GTA Online, missões, tá galera? E pode escolher qualquer uma dessas missões de contato aí, que está com duplo RP, pra entrar e ficar no lobby. Ou então, ele abre aqui o telefone, seta pra esquerda pra jogar serviço rápido, vem em atividade e escolhe aqui, ó, qualquer uma dessas aqui, tá? Vai colocar stand de tiro, dardos, golfe e vai colocar pra jogar com amigos da sessão, tá bom? E aí, ele já pode fazer isso, a moto pode ficar aí também, tá? Tá ali, ó, o Wi-Fi já está com pausazinha ali em cima, é porque ele já tá entrando lá, tá galera? E aqui, galera, eu vou entrar aqui dentro da B2, tá? Veja aí que eu tenho alguns carros aqui dentro, tá? E vou colocar o cursor em frente aqui, ó, a porta do elevador, tá galera? Na B4, tá bom? Eu vou ficar em cima da B4, é onde está o carro que eu quero duplicar, E onde tem que estar um veículo qualquer, que não seja o veículo que a gente vai duplicar. Eu vou colocar o cursor em cima de subsolo 4, tá? Vou clicar pra entrar, e assim que eu clicar, galera, rapidamente, eu vou lá na party, e vou dar join no Wi-Fi, já que ele está aqui na minha party, beleza? Então, ó, presta atenção aí, confirmei, tá? Rapidamente, botão PS duas vezes, vou lá na party, Clico pra entrar na sessão de jogo dele, tá galera? Confirmo o primeiro alerta, e vou ficar 5 segundos neste segundo aqui. Passou os 5 segundos? Aí sim, aí eu posso confirmar o alerta, vou tomar uma tela preta infinita, tá galera? E aí a gente já reaparece aqui dentro da B4 com o mapa bugado, tá bom? Então, tá funcionando, e é muito fácil, galera, Pra vocês que tem dificuldade em fazer glitch solo, é uma chance aí, tá? Porque talvez quinta-feira tenha atualização, talvez a Rockstar vai passar o rodo em tudo quanto é glitch aí, tá galera? Veja aqui que aqui dentro eu tenho um Elege RH8, e o Isse Futuraço, o carro que eu vou estar duplicando. Eu tenho que entrar dentro do Elege RH8, tá galera? Não do carro que a gente vai duplicar. Vou estar acelerando, e vou estar saindo lá fora da boate. Chegou aqui fora, eu vou chamar aqui o meu parceiro Wi-Fi, tá galera? Ele já pode sair lá do serviço, tá? E aqui ó, ele já vai vir aqui pra dentro do veículo comigo, e eu vou mostrar a parte dele aqui. O que ele vai fazer? Ele vai apertar o menu de interação, tá galera? Vai lá em cometer suicídio, assim que ele cometeu, ele aperta Option e vai lá nos cartões Shaq Card, ou seja, lá na Play Store, rapidamente, e vai ficar aqui galera, ó, nos cartões Shaq Card, até segunda ordem. Ou seja, até eu dizer pra ele que ele já pode sair dos cartões, tá? Essa aqui é a parte do amigo. Então galera, eu vou colocar o veículo em cima da B4, foi onde eu tirei o veículo, tá? Assim que o Wi-Fi suicidar e for pro Shaq Card, ele vai me avisar, tá? Assim que ele estiver lá, eu vou clicar pra entrar, ó, presta atenção, ele já suicidou, tá galera? Eu clico pra entrar, vou tomar esse bug aqui, abro o menu de interação e cometo suicídio. Vou restaurar fora da boate, em um local aqui aleatório, tá? Veja aí. E aqui agora galera, a gente já pode estar solicitando, através do Motoclube, tá? Aquela moto, presta atenção aí, ó, que eu estou aqui e veja que o veículo já está lá na porta, tá galera? A gente já pode solicitar aqui, através do Motoclube, aquela moto que está dentro do centro de operações móvel. Não pode solicitar pelo mecânico, beleza? Então aqui, ó, Motoclube, tá? Solicitar o veículo aqui, galera, eu só tenho ela, tá? A Sanches. Então eu sei que é ela, ó. Solicitei, vou abrir o mapa, vou mostrar pra vocês que no lugar dela veio o carro, tá galera? Ou seja, o Elea de RH8 que a gente bugou aqui fora. Agora eu vou voltar lá pra B4, é onde está o meu isso e futuraço. Veja que meu mapa já desbugou, mas não tem problema. E o nosso Elea de RH8, que está bugado lá fora, é, galera, invisível, não está aqui, obviamente. Vou entrar aqui dentro do isso e futuraço, vou sair com ele, acelero. Chegou aqui fora, galera. Desculpe aí, vou mostrar pra vocês que o veículo continua bugado aqui fora, tá? Bem aqui, tá ok? Agora, galera, eu vou estar solicitando o Centro de Operações Móveis. Vou esperar aqui até ele chegar. Então, galera, like no vídeo, comentem, se inscrevam lá no YouTube se você não é inscrito, e acionem o sino pra receberem todas as notificações. Aproveitem também e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN, ok? Bom, galera, o tráfico está meio congestionado aqui, eu vou colocar a seta pra direita, ó. E aqui agora, galera, só isso. Agora, eu peço pro Wi-Fi sair dos cartões Shaq Card, tá, galera? E automaticamente, assim que ele sair, o carro será puxado pra dentro do Centro de Operações Móvel. Ou seja, veículo duplicado com placas limpas, ok, galera? Ah, já ia me esquecendo, galera. A gente vai estar sorteando outra conta super milionária pelo Twitter. Então, me sigam lá, arroba secaverna74. É, galera, é o endereço aí pra vocês ficarem milionários de vez, beleza? Aguarde aí, galera. Bom, galera, vou estar aqui chamando o meu parceiro Wi-Fi pra estar entrando dentro do veículo. Vou chamá-lo pra fazer parte do meu motoclube, pra ele estar entrando lá dentro da boate, pra gente estar terminando o glitch aqui, o vídeo, em grande estilo, ok? Então, já estou aqui dentro da B4. E tá aí, galera, veículo duplicado, galera. Muito rápido e muito simples. Quer fazer nova duplicação? É só repetir o processo, galera. Comprem uma nova moto, tá? E coloquem lá dentro do Centro de Operações Móvel. Não precisam mudar aí de sessão, tá, galera? Dá pra fazer aqui mesmo, tá? Aproveite o amigo aí e vai revezando. Galera, quer fazer parte do comando do Capitão Caverna? Então clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Espero que vocês tenham gostado. Faturem muita grana aí porque vale a pena. Um abraço pro FBI, tá? O Polícia, o Robin Matador, o GA-GTR e o Thomas Killer PT. Um forte abraço e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.